Mais um movimento de forró É uma caminhadinha para trás A gente faz base Dois, três Um, dois, três Eu ando para trás Ando a mão para frente Dois, três Um, dois, três Um, dois, três E faz a base Então vamos de novo Outro lado Dois, três Um, 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 dois, três Ok? E se você quiser Você pode acrescentar um reboladinho só para fazer um charme, enquanto você faz esse passinho. Ok, gente? Mais um movimento de samba. Ainda uma variaçãozinha, e a recuadinha. A gente vai fazer uma onda com a dana. Como é que a gente faz isso? O caralho faz. Volta, e solta. Continua. Anda, e volta. Volta, tiqui, tiqui, tum, tiqui, tiqui, tum. Uma dica para essa onda é tórax, barriga, quadril, e que escova de novo. E aí sai o movimento. Mais uma vez. Tiqui, tiqui, tum, tiqui, tiqui, tum, tiqui, tiqui, tum. Anda, volta. Tiqui, tiqui, tum, tiqui, tiqui, tum. Ok? Mais um movimento. Solte. Da base. Ainda. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Parou. A gente vai começar uma caminhada lateral. Como? Eu vou abrir. Meus braços vão cruzar. Eu vou andar para o lado. Abrindo. Pisa esquerda, cavaleiro. Pisa direita, dama. A gente começa a andar agora para frente. Vai direita. E pisa com a dama. E aí, volta. Direita. E esquerda. Como é que sai? Direita vai para frente. Esquerda o dedão. Pisa. Leva a dama lá para trás. E volta na base. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Vamos de novo. Vou fazer aqui mais perto. No limite. Dois. E anda. 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 Vai dar uma volta. E fez a base. Trente e acabou. Ok? Tchau, tchau